Fica muito especial para os veganistas, né? Para uma receita bem saudável que a Anny vai nos ensinar. Alô, Anny, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, Anny. Qual é a receita de hoje? Hoje é biscoito de miso, que é uma bolacha salgada. Você pode comer no âmbito de aperitivos, assim, para qualquer hora e hora para esse biscoito. Bom, a Anny já está preparada. E a nossa receita de hoje vem com o aroma de saúde. É isso mesmo, Anny? Seja bem-vindo ao nosso espaço gourmet, menina. Estou louca para saber das novidades aí. Você já teve a oportunidade de estar no nosso programa, Anny? Já teve, já explicando. Nós estávamos aí em reforma de elaboração de cenário, né? A gente improvisou ali. Mas a gente teve a oportunidade, a chance de falar um pouquinho sobre o veganismo, né? É verdade. É que a principal proposta é saúde, é isso? Totalmente, totalmente. Além do bem-estar geral, né? Porque você está se sentindo muito bem, pode estar poder, assim, comendo sem causar um mal para nenhum ser vivo, entende? Então, além, assim, é claro que o seu objetivo é cuidar muito do seu corpo. Você quer ir longe, em bom estado, não é? Geralmente, as pessoas se lembram disso quando elas começam a perder alguma habilidade que elas tinham e nem davam valor. Então, muitas vezes, os primeiros veganistas, assim, os veganos, a gente fala, eles foram atrás, muitas vezes, por causa, assim, de problemas de saúde e se encontraram metamorfosados. Isso desde quando, Anny? Você tem um registro da história aí, quando é que começa essa mentalidade veganista? Na verdade, assim, a gente foi vegano antes de ser onívoro. Ok, então, resumindo a história. É, é mais tempo do que a gente imagina, né? Nossa Senhora, Nossa Senhora. Mas você acha que a gente está começando a voltar? Minha mãe conta que, antes, no tempo, quando ela era mocinha, era uma falta, não era um privilégio muito grande ter o açúcar mascavo em casa. Verdade. Ela tinha vergonha, ela falava, assim, que quando ela, as amigas tinham açúcar cristal, já era açúcar refinado, então elas eram mais chiques. Elas tinham mais poder aquisitivo. E elas só tinham melado, açúcar mascavo, então era um sinal de status. Hoje, os valores já estão começando a se inverter, né? A gente já viu que o fino, na verdade, está dando um problema de saúde. Não está funcional para o seu corpo, então a gente está voltando para trás. Espera aí, os nossos vós comiam muito menos coisas e eles eram muito saudáveis. Então, o que aconteceu? Qual que é a diferença? A gente sabe, os nossos alimentos de hoje são extremamente processados, extremamente industrializados. E a indústria, para fazer com que você seja um cliente fiel, ela usa umas substâncias que criam uma adicção, um vício pela aquela coisa. Não é inconsciente. Você não pensa assim, ah, meu Deus, sabe? É uma coisa assim, pelos ingredientes, passa dentro. E aí, no seu corpo, a hora que você comer, em termos de psicologia, você tem um feedback positivo. Então, é uma coisa assim, sempre reforçada. Então, você sempre vai querer mais aquele produto, sem saber o porquê. Porque ele é um pouco triste. Então, vamos voltar ao que é real. Ingrediente de verdade, entende? Quanto menos refinado, melhor seu estado geral de saúde. Isso eu posso assinar. É garantido. Saúde garantida. Anny, explica para mim o que você trouxe aqui, quais são os ingredientes. É o nosso biscoito salgado de... Missou. Missou. Que é uma massa fermentada de soja, que é um produto extremamente saudável. Dentro dos produtos de soja, geralmente, você não vai me ver, assim, recomendar o consumo e muito menos diário de soja. Ok? Mesmo querendo substituir a carne. Não vão correr para o soja, porque ele tem muito fitoestrogênio e ele é muito, assim, mesmo que seja orgânico. Entende? Porque, assim, é um produto muito forte que tem um ácido fítico. E que a gente não consegue destruí-lo nem por cocção, nem deixando ele de molho na água. Olha, isso já é, já rende uma outra matéria, né? Pois é. Então, só para saber, isso daqui é um produto fermentado, cheio de bactérias que te querem bem, ok? Nesse mundo de hoje, está tão asséptico que as pessoas têm o intestino totalmente, assim, empobrecido, dessas bactérias que te querem bem. Aí vem um monte de inflamações, síndrome de Crohn, etc. E tal. Bom, eu sei, aqui tem uma mistura, aqui tem um monte de saúde, então. Aqui é saúde pura. Isso. Isso é alho triturado para o teu coração, incrível. Aqui eu vou fazer recuo, mas ele é milhar, ele é um ingrediente, assim, alimento dos deuses. E você tem a linhaça triturada, linhaça marrom no caso. Não se preocupa, a dourada e a marrom, elas têm as mesmas propriedades nutricionais. Quais são os princípios ativos da linhaça? Na verdade, o princípio ativo não é remédio, então não tem. Mas, assim, ela tem muito ácido, assim, como que a gente fala em português, desculpa. Ela tem, assim, gordura boa, ok? Você tem o 3 e o 6, né? Aqui, essa gordura insaturada é isso que contém a linhaça. Ela é incrível e ela é muito boa também, assim, para matar os radicais livres. Matar não, eliminar, vamos dizer. Então, no processo de envelhecimento, está freada. Além de ter muita fibra, por ter o trânsito intestinal. Então, é uma beleza isso tudo. Mas tem que saber também, também, preparar, não é? Não, você joga linhaça no liquidificador e bate. É só isso? E eu quero que você faça sempre que você for usar. Por quê? Porque a linhaça, ela tem óleo. E quando você tritura e deixa ela por um tempo, não pode fechada, às vezes, nem sequer na geladeira, ela fica rançosa. E isso, em vez de te trazer o benefício, ela vai te fazer mal. Entende? Ela é oxidante, entende? Ela é acidificante. Então, tem que triturar na hora que vai consumir. Aqui, a dica vegana é a qual? Ele vai substituir o ovo. Então, quem quiser aprender a começar a se arriscar no veganismo em outras receitas, por exemplo, de bolo, você quer substituir o ovo? Substituir com uma colher de sopa, duas de linhaça, que você vai deixar na água para fazer essa textura aqui. Ela se transforma num gel. Esse gel, realmente, ele é o texturizante do seu bolo. Gente, achei interessante isso aqui. Olha só. Realmente. Gente, você pode fazer gel para cabelo com linhaça. Não creio. Olha só. Essa mulher... Então, é remédio, sim. Ela é incrível. Vamos conversar. Tá. Para essa receita, o que nós vamos precisar? Então, basicamente, é um pouco de óleo vegetal, seja milho, seja girassol. Eu recomendo, principalmente, girassol ou semente de uva também. Essas duas, elas aceitam bem o processo de calor. Ela não denatura, então não vai ficar muito prejudicial para o seu organismo. Bom, vamos fazer? Vamos fazer. Então, basicamente, você coloca uma xícara de farinha de trigo normal. E uma meia xícara de farinha de trigo integral. Ao passar do tempo, você quer inverter essa tendência, ficar mais integral do que trigo simples, né? Eventualmente, você pode até tirar. E a boa jogada desse biscoito, que é intolerante ao glúten, pode pegar também um mix de farinha sem glúten para fazer essa bolagem. Ótimo. Farinha de milho também fica incrível. Vocês vão brincando depois. Farinha de quinoa, vocês vão inventando. Duas colheres de sopa daquela pasta incrível de soja, né? Que é o missô. Vocês encontram vários missôs no mercado. Porque quanto mais escura, mais soja e menos arroz nessa mistura. Porque vai um pouco de arroz e sal, dependendo do tipo, né? Um dente de alho esmagado, basicamente. E aí eu já coloquei, eu só coloquei aqui para você ver a farinha de linhaça. Já hidratou? Deixa uns 10 minutos e ela já vai engessar, vamos dizer. Se você deixa até amanhã, você vira o potinho e ela nem cai. Mesmo? Aham. Que interessante isso. E aí vai umas duas colheres de sopa, basicamente, de azeite. E eu mesma coloquei aí. Isso, olha só. Eu tinha que colaborar. Eu tinha que ajudar em alguma coisa. Exatamente. E daí a última parte, você vai ficar mexendo no pote, assim. A princípio, você parece que não vai formar uma massa, né? Mas assim, vai com calma com uma colher assim. Se precisar, vai acrescentando um pouquinho mais de água. Sempre vai usar água filtrada, né? Através daquele maravilhoso filtro de barro, ele funciona muito bem. É verdade. Ele só não é rápido como as pessoas querem que seja hoje em dia. É tudo rápido, né? Olha, veganismo, filtro de barro, tudo requer um pouquinho de organização e disciplina, assim, no decorrer do seu dia. Entendeu? Porque se você encher o seu filtro de 10 litros, deixa lá. Ô, Anny, no próximo bloco, a gente vai ter condições de conversar com você. Como é que uma pessoa extremamente canívora, que era você, se tornou vegana? Ou seja, é possível? É algo real, é algo possível, né? Certo, certeza. E trouxe pra sua vida muito mais saúde, muito mais qualidade de vida. Sim, nosso tempo já estourou, eu acho, né? Tá todo... É. Então a gente faz o seguinte, viu? Como é que a gente fala? Como é que passa rápido? Deixa eu terminar, só vou colocar na forma, pre-cortar e colocar no fogo. Foi bom, já tá até quentinho aqui, gente. Um beijo mesmo. Intervalo comercial. A gente volta bem rapidinho e nós vamos provar, evidentemente. Vamos continuar falando de veganismo. Vamos provar essa receita que a Anny nos trouxe aí. Ela já colocou a mão na massa. A WCC. Não tem jeito, né? Tem que mesmo é colocar a mão na massa. E a gente volta com mais atrações pra você. Dois minutinhos, a gente volta já. É. A chance de você fazer algo bem gostoso por você e também pela sociedade, afinal de contas, de guerra, nós já estamos satisfeitos. Não é verdade, Anny? Chega disso. Amiga, estamos aqui, chegamos ao ponto que queríamos. Exato. Está pronto. Tem mais uma jornada aqui. Mais. Não está aqui, Armando, não? Não, não. Tem certeza? Certeza, absoluta. Tem um passo tirado aqui. Olha que bonito, gente. Vamos lá. Vou abrir. Ó. Tem mais um cadinho assando ali. E é muito simples de preparar. É simplíssimo. E pode ser um biscoito, eu cortei assim. Pra você, assim, de repente, assim, usar pra comer junto com os patês, bem bons, né? Mas você pode muito bem fazer disso uma massa pra uma torta, pra uma pizza. Ah. Entendo? Não vai fermentar. Então é uma massa meio densa. Mas pizza sem queijo, daí? Não, dá pra fazer queijo vegano, mas daí é outra encontro. Não, mas é isso que eu tô comentando com você. Eu quero saber, porque de repente a gente fica tão bitolado ou restrita a alguns ingredientes. E daí você pergunta, mas como é que eu faço? Se não vai nada animal, então o queijo é um desses, né? É um derivado animal. É. Dá pra substituir muito facilmente. Eu fiz pra minha... Veganos, então, vamos em pizzas? Uma lasanha, pizza, pão de queijo, tudo o que você queira. Tudo. Na verdade, é o equivalente vegano de tudo. É só entender a alquimia. Por isso que eu insisti na linhaça. Ela substitui o ovo. Banana também. Purê de maçã também. Uma vez que você entende isso, você passa a brincar com os ingredientes e fazer coisas diferentes. Que lembra o que você caminha quando você caminha animais. Você era canívora, né? Quando você gostava. Então, isso daqui pode provar depois eu vejo. É, eu vou provar porque o nosso tempo também tá esgotando. E outra coisa, eu quero saber o sabor disso. Porque dá a impressão, assim, como você... Vou usar suas palavras. Você diz, de repente, dá ideia que é um monte de louco com uma nova ideia. Sim. E não é bem assim, né? Não é um movimento. Você trata de um movimento. Aí você, por exemplo, com hummus, com babaganujuma, fica muito bom. Sabe? Aí eu vi que essa faunada vai ficar mais deliciosa porque tá quente. Eu gosto de comer ele um pouquinho quente ainda, né? Porque ele tende a ficar mais macio. Quanto mais tempo deixar ele, pode ficar um pouquinho mais densa, né? Mas você pode acrescentar semente de girassol, semente de abóbora, que é muito bom pra quem tem problema de próstata. E aí, a gente vai e coloca um monte de grãozinho e faz a mesma massa. Não muda nada. Só acrescenta um pouco os grãos, uma semente. Olha, é saborosíssimo. O alho deu um toque muito especial. Sem contar que eu trouxe o dever de saúde pro meu organismo. O dever de remédio mesmo, né? Se você for analisar, levando em consideração todos os princípios ativos, todos os valores que ele possui e tantas outras aqui, é realmente uma sugestão especial. Sim, versátil. Você pode fazer muita coisa com isso. Dá vontade de comer tudo, mas agora a gente não pode, porque ele não tá no ar, né? E daí fica assim meio deselegante comer tanto, assim. Mas geralmente some numa sentada. Não é verdade? Sempre. E o valor calórico? Não, tá razoável. Porque na verdade, de óleo, que é o elemento gorduroso da história, nós temos duas colheres de sopa pra um tanto de biscoito. Então a proporção, você não vai comer tudo isso sozinha, porque é melhor comer compartilhada. Então, você não vai ter muita gordura no sistema, não. E sempre assim, vai acompanhar esse tipo de bolacha com pâté com uma salada bem generosa. E aí, vem de um suco verde, um suco de fruta, entende? Sim, sim. Você sente que a minha gordura hoje vai ter essa bolachinha, vamos dizer, né? E o aroma que a casa fica, né? Sim, é muito bom. Muito bom. Anny, é pena que o nosso tempo fica um pouco restrito, mas a gente tem muito ainda pra ensinar. Tenho certeza disso. Espero ter ajudado. Com certeza ajudou. E a gente amou essa receita. Eu, particularmente, adorei. E sugiro que você faça, se você conseguir, né? Os ingredientes estarão aí na nossa fanpage. Mas se conseguir, tiver tempo de preparar, por gentileza. E é possível ter essa prática no seu dia a dia de veganismo? Você viu o tempo que a gente levou pra fazer? Super rápido. Você vai nutrir quatro pessoas. Você faz um pâté que é dois toques também, fazer uma salada de imediato. Sabe, esse argumento de não tenho tempo é uma desculpa pra não agir. As pessoas que não vão querer tomar atitude, elas vão arrumar desculpa até o fim dos tempos. Você tá entendendo? Mas assim, não requer mais tempo, não requer... É só simplesmente aceitar a mudança, integrá-la. E isso daqui requer tempo e requer, sobretudo, educação. Pra que você sempre fique bem, cheio de vidro e tudo mais. Em relação à carência, só lembrando. Essas alimentos que a gente usa são alimentos integrais. Então, muitas vezes, como eles não foram refinados, todos os nutrientes que geralmente sempre vêm da parte grossa, da casca, vamos dizer, eles estão aqui dentro. Então, você tá comendo mais nutrientes, mais dívida. Então, não tem porquê, ao comer desse jeito, você fica com carência, assim, sabe? Fique faltando alguma coisa. Só eduque-se antes. Não é muita coisa, não. E hoje tem receitas assim com milhares, por aí. Você falou que você gostava de comer carne em pão, só de vermelho. Não falem isso. Minha carne crua. Porque na França, assim, toda refeição tem produtos animais, entende? Então, como eu fui criada por pessoas que comiam, me deram o que eles acharam de melhor. Claro. Porque na época, pra eles, eram produtos animais. Não tem saudade? Nenhuma. Nenhuma. Não. Hoje eu tenho, quando eu sinto o cheiro do churrasco e tantas pessoas babam, eu tenho nojo. Porque eu sei que, bom, pra mim, né, são animais mortos sendo assados. Não tem nada atraente nessa sensação. Porque hoje eu sou muito bem alimentado e não envolve nenhum sofrimento animal. Pra que que eu vou matar um tadinho? Eu gosto dos animais demais. Bióloga que sou, tem... Não, eu gosto deles demais. É isso que eu falo com as crianças que me perguntam, assim, tipo, oh, meu Deus, mas você, por que você não come animal? Não, eu gosto deles demais pra comer. É simples assim. Quando isso acontece na sua cabeça, nossa, você vai atrás. Agora, saindo desse entendimento e passando para o principal, que é a saúde, tudo também fica bem diferente, né? Nossa, é só fazer 30 dias. 30 dias, assim, nunca mais vai olhar pra trás. Faça isso bem feito. Você vai ver quanta energia e quanta disposição. Você vai perder o peso. É verdade. A Anny tava aqui que nem uma serilé, né? Pulando e brincando. E não tem mau tempo, né? Não falta energia. Aliás, sobra energia. Anny, esse é um assunto contagiante. É que a gente quer saber mais e mais e mais e quer ser adepto e quer buscar informações, quer trocar experiências. Então, por isso que você tá convocada a retornar ao programa. Tá bem, tá bem. A retornar ao programa. Muito obrigada. E nós, por aqui, encerramos o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada, Anny, mais uma vez. Obrigada a essa equipe maravilhosa. Continue na nossa programação. Estamos encerrando o programa de hoje, mas amanhã, com certeza, tem mais. Um forte abraço. Obrigada pela sua audiência. E até amanhã. Uma a gente ainda tem mais rápida. A gente tem mais rápida. Não a gente tem mais rápida. A gente tem mais rápida. Obrigada.